Salve, salve galera, tudo beleza com vocês? Já estamos de volta aqui com a nossa série do GTA V Pessoal, estreamos ontem o nosso jogo aqui, a nossa série do GTA V Esperamos que você esteja gostando aí, ok? Este é o episódio número 2 e vamos seguir em frente no jogo, né pessoal? Já fizemos aí a primeira missão A gente vai agora partir para a próxima etapa, beleza? O que será que tem para fazer agora, hein? Estamos aqui com o Frank Tem uma chamada aqui pessoal, deixa eu atender aqui Franklin! O que está indo, hom? O mercado, meu garoto! Liquididade é uma b****! Pessoal, ele sempre pede para salvar aqui, né? O pessoal, tem uma legenda no vídeo, viu? Tem uma legenda embaixo do vídeo aí, traduzindo tudo que eles estão falando Só não tem a dublagem, beleza? Então vamos lá naquele S lá pessoal, naquele S lá Tem uma missão para a gente fazer lá Então é isso aí pessoal, já estamos no episódio número 2 Esperamos que você esteja gostando de acompanhar aí, ok pessoal? É muito importante você deixar o seu like aí E estar acompanhando a nossa série Juntamente conosco, ok pessoal? Compartilha a nossa série aí pessoal Com seus amigos, beleza? Vamos lá naquele S lá Vamos ver o que tem lá pessoal Deixa eu mudar aqui pessoal Quando... Eu vou ter que deixar a maioria das vezes pessoal A maioria das vezes eu vou ter que deixar A rádio desligada Por causa que as músicas que passam aqui Pode ter direitos autorais Beleza? Vamos lá naquele S lá pessoal Vamos ver o que tem para fazer lá A gente vai estar descobrindo agora, hein? É apenas o começo Da nossa série aqui No nosso canal, né? Esperamos que você Esteja gostando de acompanhar aí Onde está aquele S? É, está logo ali na frente Vamos estar descobrindo agora, né pessoal? O que tem para fazer? Vamos lá galera Será que a gente consegue zerar? O game aqui no canal Vai ser top, hein? Se a gente conseguir zerar, hein? Tomara que sim Vamos lá No S aqui Vê o que tem para fazer Sai da frente aí, ô Sai da frente aí, ô Sai da frente Vamos lá Mais uma missão top É por aqui? Opa, passei no lugar errado Não é por aqui não Olha, eu estou achando Estou achando que é lá nos fundos Galera, eu estou achando que é lá nos fundos Que a gente vai ter que entrar Espera aí A gente vai descobrir agora, hein? É, nos fundos, hein? Descobrimos Ei, o que é assim, Simeon? Meu caro do chão É muito bom ver você É muito bom Me mantém Sim, olha, mano Olha, nós estamos trabalhando juntos Há alguns meses agora, certo? É por isso que Eu estou muito honrado De anunciar a você Que você Você é o empreendedor do mês De qualquer forma Felicidades Não foi fácil escolher um ganho Sim, eu, Lamar E seu nephew, Sachi Com a Twitch Olha, mano Isso foi uma verdadeira honra, homi Mas eu tenho que mudar em minha vida Isso parece que tudo que eu faço É que as pessoas me falam o que fazer E eu faço isso E nada muda Eu te digo o que, meu garoto Você me diz exatamente o que você quer E eu vou explicar com você Por que isso não pode ser O que? Hoje está repossessando Vehículos Que os fãs acharam At exorbitante Interestes Mas amanhã Together Eu nunca tive um filho nele Mas se eu fizer Eu quero ele ser apenas como você Não, não, niggas Ah, ah, ah Olá, Lamar O que é isso, homem? O que é isso, Dano? O que é isso, dog? Franklin aqui Foi o empreendedor do mês Você está comendo com mim, certo? Man, nós estamos sendo fãs com, dog Man, não se engança Man, por real Depois de todo o trabalho que eu coloquei, mano Man, fãs com esse empreendedor do mês, homi Eu estou sentindo aqui O que você quer dizer Fãs com esse empreendedor do mês, mano? Quando tem alguma coisa para ser O que é isso que eu quero? Eu não sei o que é Você sabe o que eu estou falando? Eu não tenho prisiones Eu fico difícil de fazer essa coisa Big dog Big nuts Quando os nomes estão na fãs Eu quero ver meu nome At the top of that fãs E next to it E precisa dizer Winner Talvez no mês, ah? Man, fãs no mês, simio E o que é hoje? Eu pedo um retrial Hoje é nada Só uma bicicleta Não tem uma pagação Algum garoto no Vespucci O nome é Estevan Jimenez Ele está em uma gangue? Curiosamente Eu não me inquirei Quando ele comprou a bicicleta Nós temos trabalho para fazer Um empreendedor do mês Fãs com você E come on Ele é um sim Mássia, n**** Vamos para o Vespucci Magellanã E você ainda está trabalhando Com aquele velho raggedy aqui? Vamos lá, galera Tem uma missão Para a gente fazer agora, hein? Eu nunca me levou Para você ser Os nomes Pega nosso carro aqui, tá, pessoal? Sim, foi ele F***, homi Eu não quero nenhum necessário Búlstia aqui, ok? N****, eu não me engano É a razão Simeon Pays A couple de malditos Muitas caras Que vem repou esse caras Nós não somos garotos Em seu caso Eu não sei Então, eu não tenho certeza Para isso Man, step up, n**** Claro que isso é real Quem é que vai ter Preciso de papel E deficiência de brain cells Ele só colocou uma dúvida Na sua bicicleta 20 G Com a 3G note? É a razão Pessoal, tem a legenda no vídeo, viu? No final aí. Tem a legenda, tá pessoal? Embaixo do vídeo. Pra você tá acompanhando aí, lendo tudo que eles falam, ok? Me fizesse. Escala o negócio aí, meu filho. Uh! Uh! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Be ass animal. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know, a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit! Oh, oh, oh! Vamos! Fucking die, honey! Come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy nigga and grab that heat. I've been out of two sisters, man. Who the fuck? They must've heard some shit. Shit, on your left. Find your bitch ass for cover. Don't go down! Don't go down! Appreciate it. Come on. Get out of the way. Get out, fool! You got beat with an ugly stick. These ones don't even know what we hear, fool! You just blast they people! That might be why they irritated! They got me pinned down to that gas can! Even the shit out, homie! Grab the shotgun! Follow me! Let's get through this! Damn, it's the gang of niggas out here! They got their whole hood with them! Flippin' bricks is easier work, dawg! Up there, to the right! Up there, shoot that nigga! Bust his ass! Ugly ass bitch! How many they got? They trying to build! Get that guy! Damn! Where you gonna go? Fight them niggas up! I gotta reload! I gotta go! You're gonna go! I'm gonna go! I'm gonna go! Don't let them escape! You're fucking dead! Yeah, guys. I got here. What's that? Get closer! Wait, wait, wait! Come back, you're dead! Use the ugly motherfucker! Homie, get out! You idiot motherfucker! You still breathing, homie? Yeah, barely, homie! Shit, we gotta get the fuck away from this shit! Man, we only came here for a bite! And that motherfucker is right there! Hey, niggas! Come here! We got your pink slip! Let's get it! Man, this is fucking crazy! You crazy motherfucker! Why do we have to pop all those people? You was there too! Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did! Yeah, but you started this shit, stupid! If this punk get away, we're going down, homie! He gonna pin us for all these bodies! And whose fault is that, Mr. 80's action movie body count motherfucker? Man, you lost him already! That's a monster fucking bike he riding, stupid! Oh, shit! motherfucker's getting away from her! Hey, what's going on, brother? What's going on, my dude? What's going on, my dude? Hey man, who's up? Cold, homie? Oh, wow! Oh my! Oh, shit! Don't get careless, homie! . . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, cada episódio que a gente fizer aqui vai ser um mais doido que o outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Número 3 É isso ai Falou galera Fui